Eu te configo, nos eu amo, me deixa aqui Nossa morada, eu te amo Nossa morada em ti Nossa morada em ti Nossa morada em ti Nossa morada em mim O meu coração é o meu lugar Nossa morada Eu te convido Não te faz me deixar O meu coração é o meu lugar Eu te ouvido Eu te convido Não te faz me deixar O meu coração é o meu coração Nossa morada Nossa morada Em mim Nossa morada Em mim Nossa morada Nossa morada Em mim Nossa morada 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 Nossa morada